Terminou a sua construção? Parabéns! Terminou a sua reforma? Parabéns! Agora é a hora de dar luz e brilho, que você só encontra na NR Iluminação. Com preço especial, sempre! Isso! Nós sempre temos novidade, coisas muito bonitas para mostrar para você e fazer o teu projeto ficar mais bonito, deixar tua casa iluminada com muito charme e carinho. A gente fala para dar brilho, é brilho mesmo, porque eu tenho certeza que quando chegar uma pessoa na sua casa vai notar. Além da beleza da construção, é lógico que a iluminação. A iluminação é tudo, dá aquele efeito especial, né? É, a iluminação dá vida, né? Luz, né? Tudo que vem à luz é a verdade, é o bom, é o positivo. E é isso que a gente quer na casa da gente, o melhor ambiente, o mais agradável. E você encontra aqui na NR Iluminação com uma condição especial. Vem até tomar um cafezinho com toda a equipe, com a Laca Dona Rosane. Vem para cá, NR Iluminação fica onde? Na Rua General Glicério, 4.716. E o telefone? 17-3233-6458. Muita luz para você na NR Iluminação.